Está começando mais um Acesso Geral e você é meu convidado especial para esse programa incrível. Bem-vindos ao Acesso. Aliás, hoje você pode escolher se você quer andar de carro, se você quer andar de ônibus, de avião, de navio. O que mais dá para andar? De balão? Até balão dá para andar, por que não? Porque hoje a minha convidada é a queridíssima Rosa Massotti. Ela vai contar um pouco só das histórias de vida e de viagens que ela fez durante a vida dela. Aliás, ela continua viajando muito. Todo mês ela viaja para um lugar diferente. Daqui a pouco, então, eu converso com Rosa Massotti. E a gente vai ver fotos, vai ter dicas também, algumas dicas para você de casa para se programar. E ela tem um clube do viajante, que é a primeira coisa que eu quero saber. Para quem gosta de conhecer lugares tão perto da gente e talvez a gente nem conheça, a gente nem vá a esses lugares. Já já eu converso com ela. Antes, só deixa eu passar o site aqui da TV, que é o tvejundiaí.com.br. Lá você entra e fica bem informado da programação da TVE e também do que acontece aqui na cidade. tvejundiaí.com.br. Ah, mais uma coisa. Lá no YouTube, todos os programas do Acesso, você pode assistir a hora que você quiser. Tá? O programa vai ao ar, tem as reprises e logo depois ele já entra no nosso canal da TVE lá no YouTube. E agora sim, eu não vou nem perder tempo, que é tanto papo bom. Rosa, muitíssimo obrigado. Imagine. Eu que agradeço. O convite. Eu estou tão feliz. A Rosa outro dia me mandou no Facebook um monte de fotos. A Rosa foi a primeira pessoa que levou os jundiaenses para o show da Xuxa, né Rosa? Exatamente. Nossa, bons tempos. Era incrível. Tinha a Xuxa Tour. E aí a Rosa que fazia a programação e levava os jundiaenses para lá. Eu fui acho que umas quatro vezes com você para o show da Xuxa. E a meninada de jundiaí era super querida. Porque eram assim, meninos e meninas lindos, super bem vestidos. As mães iam junto, comportadinhos, educados. Ai, bons tempos que eu era comportado, educado. Não, não. Só até hoje. Não, você vê. Era um negócio assim. E quando eu pego essas fotos, eu acho que você também, a gente reconhece amigos, filhos de amigos, né? Que hoje já casaram, já tem filhos e tal. E eram adolescentes, estavam saindo da infância e tal. É uma recordação linda. É uma loucura. Eu tenho muitas recordações dessa época da Xuxa, por exemplo. Eu já viajei com a Rosa várias vezes, mas essa da Xuxa eu lembro muito. Porque foi a primeira vez que a gente ia no Barra Shopping, que era um... Nossa, tinha McDonald's. McDonald's, né? Que aqui no Jujiai não tinha ainda McDonald's. Era uma surpresa, era. E aí eu me lembro que minha mãe, vocês foram assistir, porque tinha a programação pra gente que era criança e pras mães também. E eu me lembro que vocês foram assistir a uma peça que era a Maite Proença, a Cláudia Gimenez, que era sauna, que elas ficavam peladas no palco. Exatamente. Eu me lembro muito disso. Assim, um choque cultural, né? Total, né? Mas foi muito legal. E a gente fazia algumas peças, às vezes cinema. Eu me lembro que eu fui com um grupinho de mães e nós assistimos uma coisa assim que me impressionou até hoje, a Sociedade dos Poetas Mortos. Eu vi no Rio pela primeira vez. Assim, foi maravilhoso. E a gente sempre tinha alguma coisa pra fazer enquanto a criançada tinha o programa deles, né? Rosa, você sempre inovou muito nessa parte de turismo aqui de Jundiaí. Tanto que hoje você tem esse clube do viajante. Isso. Que eu tava falando no começo do programa. Que a gente acaba de começar. Pois é. Como é que funciona esse clube do viajante? E a ideia de sempre inovar também nessa parte de viagens é uma coisa que você gosta? É uma coisa que você acha importante, por exemplo, a sua agência? Olha, Márcio, eu sempre gostei de viajar porque eu acho que viajar é tudo pra gente. É você conhecer pessoas, é você conhecer lugares, é você fazer amigos. Isso pra mim é uma das coisas mais importantes e é assim praticamente a finalidade do clube do viajante. Quando vocês são jovens, né? A meninada, como a gente diz, é muito fácil você conhecer pessoas novas. Você conhece na academia, você conhece num curso de inglês, você conhece no cabeleireiro, você conhece, enfim, nas suas atividades. Agora, depois que as pessoas normalmente se casam, tem filhos ou ainda netos, uma outra faixa de idade, os novos amigos aparecem com menos frequência. É um vizinho que acaba de mudar, é o sogro do seu filho, né? Amigos assim que chegam através de outros amigos. E no clube do viajante, você vai encontrar pessoas que têm mais ou menos os mesmos gostos. Que gostam de ir ao teatro, que gostam de um show, que gostam de ir jantar fora. E às vezes a gente não faz isso por... Eu não vou dizer que é por comodidade, não. Mas por precaução, por prudência. Você não dirige mais à noite, né? Sempre tem que juntar um grupinho pra ir. Às vezes tem gente que naquele dia não tem uma companhia, né? Uma amiga não pode, o amigo não pode, o marido não quer e tal. E você tem aí sempre companhia, transporte, segurança, uma programação. De início, nós vamos fazer duas saídas por mês. Uma perto e uma um pouquinho mais longe. A perto é um show, um teatro, um restaurante, um musical, uma exposição. A gente vai ao Instituto Tomi Otaque. Que legal. Vai ao MASP. Eu acho super importante isso, porque as pessoas, às vezes elas não conhecem, não sabem que tá rolando uma exposição. Teve a da Frida Kahlo, teve... Sebastião Salgado. Tanta coisa de São Paulo acontecendo, as pessoas não vão, né? E agora vem Van Gogh. Também. Agora vem Picasso, que são exposições. O Van Gogh vem pro Museu d'Orsay. Então são coisas que, se você não tem a oportunidade tão frequente de ir no lugar onde ela está permanentemente, seja Paris, Nova York, o que for, você tem aqui ao lado, né? Você pode entrar num grupo com outras pessoas que também gostam. Então você tem com quem trocar ideias, você tem companhia. E você tem o ingresso, você tem o transporte. Você não precisa ficar pensando onde você vai estacionar o carro, né? E a gente vai fazer, então, uma perto, sempre de um dia, ou pra São Paulo, ou pra região de Campinas, as fazendas de café, que são maravilhosas. Que máximo isso. E uma também, todo mês, uma que inclua pernoites. Tá. Sabe quando a gente fala, ai, Penedo, é tão lindo, eu queria ir. Ai, Inhotim, que faz parte da nossa programação. Dois dias inteiros no Parque de Inhotim. Ou então, o Vale Europeu aqui em Santa Catarina. Nós temos também um Dia dos Pais maravilhoso em Santa Catarina, no Costão do Santinho. Ah, o Costão é maravilhoso. É maravilhoso. E você vai, é coisas que a família inteira pode fazer. E se a sua mãe quiser ir, e naquele dia a amiga não vai, fulana não vai, o filho não acompanha, ela vai com a gente. Isso é muito importante, né? Isso é super importante. É muito bom isso, essa ideia é muito boa. E aí, essas ideias novas que você sempre traz, como foi, por exemplo, a ideia da Xuxa, já há muito tempo, né? Isso. Há muito tempo também não, gente. Também não é tanto tempo assim, não. Mas a ideia da Xuxa, a ideia do Clube do Viajante, você acha que é importante? Os nossos grupos também, né? Os grupos também que você faz, que são bem diferenciados, né? Exatamente. A gente conhece grupos pra Disney, grupos pra, enfim... Europa. Miami, compras, essas coisas. Mas os seus grupos são bem diferentes. Isso é uma ideia sua ou você acha que o passageiro também pede e as pessoas gostam desse tipo de inovação? É tudo isso. Como dizia a sua amiga Nina Ritchie, é o ar do tempo, né? É o que está no ar. Então, claro, o mundo muda, as pessoas mudam, as ideias mudam, as inovações que acontecem. Os países também entram e saem do foco. Não de moda, né? Porque o país não entra e sai de moda. Mas o que é entrar e sair do foco? É ser mais acessível. É você encontrar com mais facilidade um visto de entrada no país. A linha aérea que já está voando pra aquele país. Os hotéis do país que já se programam pra receber visitas, né? É a população que entenda um ou dois idiomas universais, como inglês, espanhol. Então, tudo isso é a infraestrutura de turismo pra receber pessoas. Alguns já têm uma infraestrutura super consolidada, como todos os países da Europa, Estados Unidos, mesmo muitos países da América do Sul. O Brasil ainda não. Parece que a gente vem andando lá na rabeira, né? Pois é, é uma loucura. A gente tem tanta coisa linda aqui no país. E eu, às vezes, acho que a gente é tão mal explorado nessa área do turismo. É uma loucura isso, né? É uma loucura. Porque o turismo ainda é visto como lazer, né? Ou cultura. Ele é também lazer, claro. Ele é também cultura. Mas o turismo é economia. É área econômica. Ele traz dinheiro pra cidade, pra população. Ele gira, como a gente diz, a roda do comércio, a roda da indústria. Tudo que está atrelado ao turismo. As empresas de ônibus, os táxis, os restaurantes, os bares, as casas de lembranças, souvenir, os guias. As pessoas que trabalham nisso, são muitas pessoas que vivem do turismo. É a indústria que não polui. Ela não precisa de muita coisa pra se instalar. Então, se você vai pra Toscana e você vê paisagens de vinhedo, aquela é a riqueza do país. Ela não precisa de vigas de aço, estruturas de calatrava, nada. Ela está lá. E a nossa região é maravilhosa. Maravilhosa, perto de dois polos, que são São Paulo e todo o entorno de Campinas. Então, aqui também a gente poderia ter um turismo mais vigoroso, que trouxesse renda pra população, que recolhesse impostos. Então, muitos países do mundo já descobriram isso. Países que até ontem estavam em guerra. Você vai pro Vietnã, por exemplo. Nossa, saiu de uma guerra na década de 70. Hoje é uma maravilha de país pra você visitar. E é uma potência, né? Uma potência também. Você vai pra China, você vai pra Índia. Os países estão equipados pra receber o turista. Você sabe, Rosa, quando o pessoal veio a São Paulo pra Copa do Mundo, eu fiquei muito feliz que os turistas começaram a descobrir São Paulo. Porque eu sempre falei, eu falo, gente, São Paulo tem tudo. Tudo. São Paulo é uma cidade incrível. Restaurante, musical, teatro, show. Enfim. E uma gente, né? Um povo hospitaleiro. Tem tudo. E aí as pessoas não conhecem São Paulo. As pessoas não vão aos museus em São Paulo. As pessoas não conhecem a Pinacoteca em São Paulo. Eu falo, como é que não conhecem, gente? Tem tudo em São Paulo. É uma loucura. Mas é essa maneira de tratar o turismo no Brasil como um todo, né? São Paulo tem que ter boa promoção turística lá fora, né? Tem... Não é... O Brasil realmente não é só praia. Claro que estão entre as mais maravilhosas. Que quem gosta de praia ama, né? Que gosta de natureza e tal. Mas o Brasil tem tudo. Tem cidades históricas em Minas Gerais, maravilhosas. E em outras localidades. Começando aqui por Itu, a região de Itatiba. As fazendas de café, né? Tem cidades históricas. Praias, 8 mil quilômetros. Uma mais linda que a outra. Montanhas, florestas. O Pantanal do Mato Grosso. Então, nós temos arte rupestre, serras maravilhosas, uma gastronomia, folclore maravilhoso. Agora, tudo isso aí tem que ser estruturado. Isso depende de investimento, infraestrutura que o governo tem que proporcionar e a confiança de quem vai investir nisso. Eu acho que o brasileiro também tem que começar a apostar no país que ele tem, né? Às vezes a gente tem uma preguiça. Ah, eu não vou. Eu estava falando pra você que agora todo feriado eu decidi que eu quero conhecer uma região do país. Às vezes a gente deixa de lado uma cidade diferente ou que a gente não vai pra fazer uma outra coisa. E a gente acaba não conhecendo o país que a gente tem mesmo, né? Também depende da gente, né? Muito. É, tem que realmente gostar de sair, de conhecer. Mas eu acho que hoje as pessoas têm mais acesso à informação, mais acesso, inclusive, com facilidades econômicas pra viajar. Você vê que a grande maioria das passagens aéreas você pode parcelar sem juros durante muito tempo. Existem muitos tipos de pacote. Hospedagem desde a mais simples até as hospedagens mais sofisticadas e tal. Então as pessoas hoje, de todas as camadas sociais, têm realmente mais chances de conhecer. Mas precisa saber que isso existe, né? Pois é. Pois é. A gente sabe porque a gente está inserido nesse meio e está pesquisando. Aliás, eu fui descobrir hostel só mais velho. Você sabia, Rosa? Mas é muito bom, né? É maravilhoso o hostel. Rosa, antes da gente ir pro intervalo, que depois a gente vai ver algumas fotos, você vai dar dicas dos lugares que a gente vai ver. Claro. Quantos passaportes você tem? Olha. Você sabe. Eu tenho guardados. Mas eu não lembro. E eu tenho guardados porque, né? A vaidade feminina, né? Mas todo mundo guarda. Você vai vendo como você era, como você ficou, depois, depois, depois. Mas olha, sem estresse, isso aí é graças a Deus, né? Que eu estou chegando nesse que eu estou agora. É claro. Mas tenho muitos. Tenho uma pasta de passaportes. Uma caixa. Todos carimbados? Tudo carimbado. Alguns, antes de vencer, já tem que fazer outro, porque acabou, né? Sonho da vida. Sonho da vida. É verdade. Isso aqui é a Rosa Massotti, que está comigo hoje aqui no programa. Daqui a pouco a gente volta. A gente vai ver algumas fotos de países, de lugares que a Rosa conheceu. E ela vai contar um pouquinho desses lugares pra gente. Então, não saia daí. É bem rápido, porque a gente já volta. Tô de volta com o Acesso Geral de hoje. E a minha convidada é a queridíssima Rosa Massotti. É amiga de família já, gente. Há muito tempo. Há muito tempo já. É uma delícia poder conversar. E uma delícia poder conversar sobre viagem, né? É, nossa, quem não gosta? Todo mundo ama. A gente vai ver umas fotos agora, que eu separei aqui, pra Rosa contar um pouco dos lugares pra gente e contar um pouco de dicas pra você de casa, se você quiser viajar e poder conhecer um pouco desses países. Vamos dar uma olhada, Rosa, nas fotos? Vamos lá. Vamos ver, então, um pouquinho dessas fotos. Essa é uma foto que eu amo de uma cidade que eu amo, que é Budapeste. Cidade que tem pontes maravilhosas sobre o Rio Danúbio. Esse é um cruzeiro que eu fiz por Rio, que eu recomendo muito. Tem gente que não gosta de cruzeiro em alto mar, né? Cruzeiro oceânico. Esses de Rio são maravilhosos, porque aquilo é um espelho. E ele vai parando nas cidadezinhas. Você desce, tem os tours, você conhece. Continua, parece tudo cidadezinha de presépio. E aí, era começo de dezembro, já estava nevando nas cidades. É bem diferente do... Do cruzeiro de oceano, muito. Porque os navios também são pequenos. Eles são pra um máximo de 150, 200 passageiros. As cabines são todas externas. Tá, bonito. Não tem cassino, não tem, assim, aquela programação do navio. Do maior, né? Do transoceânico. Mas você entra na paisagem. É que nem se andar de bicicleta. Você está dentro da paisagem. Entende? Aí ele para num porto, depois ele navega, para no outro. E ele dorme nos portos. Então, você está tranquilo. As cabines são maiores que as cabines de navio. Nada no meio da água? Não. Nos oceanos? Ele atraca, dorme. Aí, no dia seguinte, você, após o café, tem sempre um passeio programado. A tarde é sempre livre e tal. Depende. Às vezes, ele para uma, duas noites, dependendo do tamanho da cidade, do que tem, para ser explorado. Mas é maravilhoso. É uma coisa que eu recomendo muito. É muito romântico. No Reno e no Danúbio, tem muitas rotas de cruzeiro. A partir de quatro, cinco noites, às sete noites, que é o mais normal. Mas é lindo. Você conhece os lugares, convive com pessoas legais. Uma comida maravilhosa. Vinhos maravilhosos. Pô, meu Deus do céu. Vamos dar mais uma foto. Estou ficando contente. Essa é Dubai. Essa é Dubai. Exatamente. Essa é uma foto de um grupo que viaja conosco praticamente todos os anos. E eles fazem uma viagem muito exótica. Então, a gente já foi para Dubai, para todos os Emiratos Maiores, Abu Dhabi. E nessa, em particular, a gente estava indo para a Índia. Foi uma viagem lindíssima. Índia, Singapura e Tailândia. Eu estava vendo, tem a praia aqui atrás. Sim, aqui. Essa praia é como aqui no Brasil? Você pode entrar na praia lá normalmente? Você pode entrar na praia. Há lugares especiais para você entrar na praia. Muitos hotéis, inclusive os hotéis mais elegantes e tal, eles têm a sua praia privativa, com serviço de praia e tal. Mas há lugares onde a praia é destinada ao público. É claro que as praias do Oriente Médio, de um modo geral, do Golfo, elas têm o que a gente chama de dress code. Você tem um código de vestimentas. Ah, você não pode ir com... As mulheres não podem ir com aqueles biquínis minúsculos? Nem minúsculo, nem maiúsculo. Não, e homens de sunga também não. Não, não. Nem médio, nem grande, nem pequeno. Nem nada. Nada, elas têm que se cobrir totalmente. Então entra com aquelas túnicas mesmo, mas no fim as pessoas se acostumam. Entra na água com a túnica? Sim, claro. É mesmo? Eu não sabia disso. Manga comprida e fechada até que cima. Que loucura. Na verdade, o banho de mar, ele tem uma finalidade diferente de pessoa pra pessoa. Sim. E mesmo com um roupão desse, você consegue se divertir na água. Eu não conseguiria, mas tudo bem. Eu acho que eu me perderia ali no meio do mar, mas tudo bem. No primeiro dia. No segundo, você já tá uma feliz da vida. Vamos ver mais uma foto. Ah, e essa eu adoro. É na Índia. Esse é um chale que eu amo. É de lãzinha também, feito à mão lá, comprei na Índia. Os óculos são os eternos, né? E são de grau. Então, você vai me ver em todas as fotos assim. Na Índia, a gente foi principalmente pro Rajasthan, que é onde há uma concentração muito grande de templos, de indescritíveis pra nós. É onde está uma das maiores atrações da Índia, que é a Agra. E perto, mais perto do norte de Varanasi, que também é uma cidade sagrada, maravilhosa. Tinha um ator famoso em Varanasi esses dias. Como é que ele chama? Denzel Washington? Denzel Washington? Não era. Era o mais velho que ele. Não sei. Morgan Freeman? Morgan Freeman. É, exatamente. E a gente encontrou na Índia, filmando, aquela senhora, eu sou horrível pra nomes, de Marigold, Hotel Marigold. Uma de cabelo curtinho, inglesa. Oh, meu Deus do céu. Sim, é essa. É essa. Charta, não deixou ninguém tirar foto dela, mas ela estava filmando, então acho que ia distrair mesmo e sem problema. Rosa, a Índia tem esses problemas mesmo que a gente escuta de cuidar ao tomar água, cuidar onde você se alimenta, cuidar ao andar na rua, ela é um país perigoso também? Não, na verdade a gente não diz perigoso, mas muito diferente do nosso. Então a sua atenção também tem que ser diferente. Não só na Índia. Em muitos países a sua atenção tem que ser diferente. Primeiro, muitas normas de higiene não são as mesmas que as nossas. Então a gente recomenda que as pessoas tomem, claro, água engarrafada, de preferência aberta na sua frente. Você lava, como aqui constantemente, as suas mãos. A gente leva sempre o gel desinfetante, toalhinhas daquelas umedecidas também para todo tipo de higiene. Você leva todos os seus produtos de higiene, sabonete, shampoo, desodorante, só água de colônia. Você leva todos os seus remédios, mesmo aqueles que você usa muito de vez em quando. Então todos os produtos de higiene, cortador de unha, lixinha, cotonetes, etc. Tudo. Então uma parte da sua mala é para isso. O seu necessaire com os seus produtos de remédio, termômetro para febre, para pressão, etc. Porque ninguém está livre, não é imprevisto. E um outro para todos os seus itens de higiene também. Esses países, cada um tem a sua culinária. E de um modo geral, a gente conhece. Porque aqui nós temos restaurantes internacionais em São Paulo e tal. Mas uma coisa é você, uma vez, vai a um restaurante indiano, por exemplo, e come uma comida típica, deliciosa, porque é tudo muito gostoso, preparado aqui com um grau menor de condimentação do que lá. Tá. Lá, você tem que comer aquilo, é a comida do dia a dia. Então a gente recomenda às pessoas que se elas não gostam de comer sempre aquele sabor do tempero e tal, tem algumas coisas que são infalíveis. frutas, bolachas, pão tostado, barrinha de cereal, queijo quente. O queijo quente é um coringa. Tem também, Dom. Tem. Então, ótimo. Não precisa nem você colocar lá o presunto e queijo. O queijo quente, a manteiga, um pão com manteiga tostado. Isso serve de reforço. É claro que a gente procura restaurantes dentro de hotéis, de cadeias internacionais. Você vai ter arroz, vai ter legumes, vai ter carne de vaca na Índia não, né? Mas vai ter a carne de frango, o peixe, o carneiro, etc. E você sabe que se você quiser comer exatamente o que você come na sua casa, você não pode sair de casa, né, Márcio? Pois é. Não tem como. As pessoas têm que ser flexíveis. Com certeza. Né? Vamos ver mais fotos, senão a gente vai conseguir ver todos. Vamos ver mais uma, deixa eu ver. Essa é em Londres. Ah, que linda. Naquela roda gigante, né? No London Eye. Ele leva 16 pessoas em cada cápsula. Não estou bem seguro, ele deve ter em torno de 30 cápsulas. Então, ele tem um tempo para dar toda a volta tranquilamente até você descer quando a sua cápsula baixar. Tem open bar, Rosa? Dentro? Não. Porque o de Las Vegas tem open bar. Não, esse aí... A hora que você chega lá embaixo já está, uh, assim, ó. É uma loucura. Esse aí, a vista dele é maravilhosa. E no dia que a gente foi, ele parou. Ele ficou 20 minutos. Ele foi, tá, 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 tá. E parou. Ele ficou 20 minutos com uma falha de corrente elétrica. Nossa. Para depois continuar. E ele para, é evidente, a lei de Murphy, quando você está lá em cima. Óbvio, né? Sempre. Aí a gente vê gente subindo, né? Trabalhadores subindo, claro, com todo equipamento de segurança, para consertar alguma coisa, tal. Aí alguém já, né? Ai, será que aconteceu? Que não sei o quê. Mas, claro, logo depois ele retomou e desceu. Mas dentro da cápsula não tem nada. Não tem banheiro, não tem barra água. Absolutamente nada. Ah, não sei. É um elevador de vidro. Que medo. É um elevador, mas é lindo. Vale a pena. Vamos ver mais uma. Dá tempo de mais uma? Essa. Ah, essa é um clássico de Nova York. Em frente ao edifício da Colta, com a célebre casa do John Lennon, né? Na minha frente, para cá, então, do lado, né, de quem está tirando a foto de mim, está o setor do Strawberry Fields, no Central Park. Então, o lado de cada rua todo é o Central Park. E esse ângulo aí do Dakota é onde está o Strawberry Fields. E lá atrás é, então, o apartamento... Do John Lennon. Do John, é. Onde ele foi assassinado. Onde ele foi assassinado, na rua, na calçada. Tem aí umas decorações, etc. Agora, o edifício inteiro está em restauração. Estão pintando, tal. Quando tirarem os tapumes, ele está, assim, lindo de novo. Todo novembro vocês fazem esse passeio? Todo novembro a gente faz esse passeio. Que vontade me deu até agora. Ah, é muito lindo. Cheiro de castanha no ar. Eu preciso agradecer a você, mas a gente não vai conseguir mostrar todas as fotos, nem falar mais, porque o programa acabou. Rosa, muitíssimo obrigado. Ah, eu que agradeço. Amo vir aqui no seu programa. É uma história... A aula de história está com você sempre. É uma delícia ouvir você falando sobre suas viagens, sobre todos os passeios. Muitíssimo obrigado sempre. Que você continue viajando muito, muito, muito ainda. Levando muita gente ainda para conhecer todos esses lugares lindos do mundo. Muito obrigado, Rosa. Às vezes as pessoas... Isso acontece muito em Paris. A pessoa tem um sonho, né, de conhecer Paris. As pessoas que vão pela primeira vez, é um sonho conhecer a cidade, né? Todo mundo fala, ah, meu sonho era conhecer Paris e tal. Então, quando você entra na cidade vindo do aeroporto, lá longe você já vê a Torre Eiffel. Quando a gente avisa no microfone, olha, gente, dá uma olhada do lado esquerdo, lá na frente. Já tem a silhueta da Torre Eiffel. Tem gente que chora. Ih, tem que chorar mesmo. Chora. Olha, gente, olha lá, Torre Eiffel. Ai, que linda. Nós vamos lá, nós vamos lá perto. A gente vai chegar lá embaixo. Eu vou poder tirar uma foto lá na frente. E, assim, as pessoas ficam que nem criança. Quando tem um lugar que a gente para, que você tira uma foto linda porque aparece a torre inteira, assim, atrás. As pessoas chegam para você, assim, olha, Rosa, obrigado por ter me trazido. Eu tenho aqui uma olheira, meu sonho. Mas é muito legal. E é isso que vale pelo trabalho. É isso que vale pelo trabalho. Rosa, muitíssimo obrigado, de verdade. Volte sempre para o programa, a gente te dá um beijo. Vamos acabar em pé aqui. Obrigadão. E um beijo para todo mundo aí de casa. A gente volta amanhã. Obrigada. Com mais acesso, 8 horas da noite, a gente espera você. Beijo. Obrigada pelo convite. Obrigado você, Rosa. Obrigado. 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 Obrigado.